Olá, espectadores de Saúde Frugal! Hoje estaremos tocando em um tópico um tanto quanto diferente em relação ao nosso assunto principal, que é a nutrição crudívora, vegana, mas um tópico muito interessante e que no final das contas acaba tendo muito a ver com um estilo de vida saudável e com prosperidade, que seria o tópico chamado careza, ou em outras palavras, o que causa a separação de casais que um dia se amaram tanto e anos depois acabam talvez até mesmo se odiando, ou brigando enormemente. Como manter o relacionamento para o resto da vida, como a gente geralmente acredita que vai ser no início do relacionamento, mas acaba tendo a desilusão amorosa que a paixão não dura para sempre. Bom, primeiro de tudo, todo mundo adora relacionamentos amorosos. Por quê? Porque, óbvio que envolve inúmeras outras coisas, mas a principal, principalmente no início, é a sensação que nós sentimos quando nós nos apaixonamos por alguém e o sentimento é recíproco. Nós começamos a sentir o que os cientistas chamam de os neuroquímicos da lua de mel. E, na verdade, os neuroquímicos da lua de mel são, nas palavras corriqueiras, seriam a paixão. Os neuroquímicos da lua de mel, ou a paixão, nos levam a sentir como se estivéssemos literalmente drogados, porque mexem com os mecanismos do cérebro similares. Mas, provavelmente, principalmente, é o sistema de dopamina, o sistema, o prazer, né? E deve mexer com, obviamente, inúmeros outros hormônios. Mas, os neuroquímicos da lua de mel fazem você ver as coisas bem diferentes do que, às vezes, elas realmente são. A pessoa é literalmente perfeita, ela não existe defeitos algum, você quer estar perto a cada segundo, a cada momento com aquela pessoa, você não aguenta, você se vê sorrindo por nada, é realmente uma sensação única e magnífica. E, dependendo de o quão você é apaixonado pela pessoa, o quão vai desenvolver o amor, o quão você se interessa por ela, a intensidade ainda aumenta. Então, a gente geralmente fala que a paixão dura relativamente pouco e o amor vive para sempre. A gente fala, a paixão acaba, mas o amor continua. Sim, porque os neuroquímicos da lua de mel só são secretados, no máximo, pelos dois primeiros anos. Ou seja, por incrível que pareça, a paixão bioquimicamente foi feita para acabar por questões de reprodução. Ou seja, a natureza não se importa para os seus sentimentos, para relacionamentos amorosos ou coisas similares. Ela se importa com variabilidade genética e maior probabilidade de procriação. Então, ou seja, a hibridização. Vamos tocar mais um assunto mais à frente, mas aí entra a ocitocina, que é literalmente o hormônio do amor. É o porquê você fica ligado ao seu parceiro, às vezes, mesmo depois de uma separação, mesmo depois de uma briga, você ainda realmente ama ele e sente muita falta. Porque ainda tem a secreção de ocitocina que ocorreu ali com ele durante muito tempo, fazendo essa conexão mental, química dentro de você, fazer você sentir falta dele, pensar nele, preferir ele, entre vários outros fatores. Então, a grande verdade é que a ocitocina continua sendo secretada, só que, para o resto da sua vida, enquanto você está em contato com a pessoa, olhando a pessoa, tocando ela, fazendo sexo com ela, todos esses atos de ligação são naturais em mamíferos como um todo, o que leva nós a ficarmos ligados, ou até mesmo, secreta a ocitocina até mesmo pelo seu gatinho. E a ocitocina tem vários efeitos fisiológicos benéficos, e por isso que até mesmo ter gato, animais em casa, te acalmam, é prazeroso. Ou qualquer outro tipo de relacionamento, né? Você tem secreção de ocitocina. Então, são muitos tópicos a se tocar no porquê isso acontece, explicando a neuroquímica, a bioquímica e inúmeros outros fatores. Entretanto, tentando resumir, para o vídeo não ficar muito longo, e eu vou fazer mais vídeos à frente sobre esse tópico, é que nós não queremos nos separar. Quando a gente conhece a pessoa, a gente quer realmente que seja pra sempre. Até mesmo quando a gente está se separando, a gente fica triste, pensando por que está se separando, era uma coisa tão boa, por que tem que acabar e por aí vai. Então, se você não quer se separar por todos os inúmeros fatores que isso é prejudicial, a separação é dolorosa, as questões de, se você tiver filhos, é doloroso para os filhos, as questões sociais, as questões econômicas e as questões até mesmo de saúde. Pessoas que têm um casamento estável são mais saudáveis, têm menores incidências de doenças cardiovasculares, entre inúmeros outros fatores. têm benefícios a saúde realmente estar conectado com o parceiro e ter contato diário, sexo, entre várias outras coisas do gênero que vem com o relacionamento. E você se separa, tem inúmeras questões econômicas, o estresse de estar, sabe, às vezes cuidando de filhos, sendo uma mãe solteira ou um pai solteiro. Então, se manter casado, mas num casamento harmonioso, num relacionamento harmonioso, é extremamente benéfico e é o que a gente realmente gostaria se a natureza não tivesse nos programado biologicamente para a separação. Então, o que realmente causa a separação? Aí que entra o que a gente nunca iria acreditar, que é literalmente o orgasmo. O sexo e todo o toque, etc., liga, causa a produção de ocitocina, mas o orgasmo causa um pico de dopamina com uma queda muito grande que vai causar alterações em inúmeros diversos outros hormônios que a gente vai tocar em outros vídeos para frente, que vão levar à alteração perceptual perante seu parceiro. Ou seja, o parceiro que era perfeito, lindo, maravilhoso, a cada vez mais vai aparecendo defeitos ao longo de duas semanas pós-orgasmo. Sem entrar em detalhes, mas brevemente citando e mostrando que isso não é novo, apesar de os dados científicos estarem cada vez mais se acumulando para mostrar que isso é uma realidade, seria o Poeta Ovidio. Há dois mil anos atrás, sem nenhum tipo de conhecimento científico sobre o desequilíbrio hormonal e bioquímico que o orgasmo, as neuroquímicos da Ludmel causam, ele relata em seu livro Remédia a Amores, ou seja, a cura para o amor. É você um prisioneiro do amor que não consegue se afastar devido aos seus meigos sentimentos? Vá, curta sua mulher se entregando completamente noite e dia. Deixe a repulsa ser sua enfermidade. Até mesmo quando você achar que já teve o suficiente, continue até você estar acabado e a superabundância destrói o amor, extinguindo o prazer em estar na companhia dela. Ou seja, até mesmo nossos ancestrais, sem dados alguns, sem dado algum, conseguiam compreender essa simples mensagem e isso não se remete só aos poetas gregos, mas a inúmeras outras civilizações e populações na história humana. Mas isso vai ficar o resto das informações sobre o careza vai ficar um pouco mais para depois. Só resumindo, careza significa carícia em italiano. É um dos nomes dessa prática que foca-se em manter o relacionamento do casal para o resto da vida, ao invés de ter um relacionamento muito bom no início e começar a cada vez mais ficar caótico, brigas, traições ou descontentamento em relação ao parceiro e o término do relacionamento em dois anos, três anos, quatro anos, já que a gente sabe que você já teve relacionamentos amorosos, quantos relacionamentos amorosos você já teve na vida e quantas separações você teve e quantos desencontros amorosos quantas vezes você se decepcionou por ele realmente não durar para o resto da vida. Porque simplesmente nós não fomos programados para isso e para nós conseguirmos burlar essa programação nós precisamos saber dos dados científicos e compreender o que acontece para nós conseguirmos manter o amor para a vida inteira. Então, o que eu recomendo é que vocês deem uma lida sobre o careza na internet que significa carícia em italiano e fiquem ligados para os próximos vídeos onde eu vou falar mais sobre o assunto e se vocês quiserem uma excelente referência sobre o assunto o livro The Cupid's Poisoned Arrow A Flecha Envenenada do Cupido explica tudo o que você precisa saber é com certeza o livro mais completo sobre o assunto mexendo com relatos de pessoas que praticam os dados científicos já apresentados em laboratórios e os dados ancestrais de inúmeras pessoas que escreveram sobre o assunto e também a prática e a educareza como fazer o sexo sem orgasmo ser extremamente prazeroso e extremamente benéfico ao casal. Então, gostou do vídeo? Dê um like posta seus comentários aqui embaixo fica ligado para as nossas atualizações através das nossas mídias sociais você se cadastrando no Instagram no YouTube seguindo meus dois perfis no Facebook seguindo o grupo do Saúde Frugal no Facebook se cadastrando para a nossa mala direta do site e do blog no canto direito do site fica ligado também para os nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano através do Brasil mas principalmente aqui no nosso espaço holístico em Saquarema a 3, 4 quadros da praia um lugar lindo onde eu ensino a culinária crudívora e dados científicos sobre o crudivorismo a prática do mesmo pra você mais facilmente adotar uma dieta vegana uma dieta crudívora uma dieta saudável composta de alimentos integrais saindo da horta ao invés de alimentos refinados, processados saindo de prateleiras e saques plásticos então se você acredita que mais pessoas precisariam de uma ajuda com o seu casamento precisariam de uma ajuda a se reunir ao invés de se separar de parar de brigar de auxiliar o matrimônio e a paz em casa compartilhe esse vídeo com elas compartilhe a mensagem com elas do Careza recomendando o estudo do assunto e te garanto você vai estar fazendo o bem apesar de parecer muito estranho e muito controverso recomendar sexo sem orgasmo é algo que felizmente no futuro vai ser cada vez mais bem visto, digamos assim até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto